E aí galera, tudo muito ótimo? Eu sou o DB, esse aqui é o Douglas Esse aqui é o Caio Segue lá, arroba Douglas Vaz No Instagram, né? É, no Instagram Vou começar aqui, aparecendo no vídeo aqui Vou começar o vídeo, arroba Douglas Vaz E aqui é o de Caio, é? Sábado dele? Tava gravando, tive que parar A gente ligando, a bateria mostrando que ficou Menos de 20% Parou a gravação, por isso que eu não gosto de gravar do celular Mas a gente não tava Pronto pra vir aqui Pegou o carrinho, vai lá Vou pegar o carrinho Essa loja É igual a Home Depot É parecido, né? É o mesmo segmento Mesmo segmento, concorrente Olha ali Uma coisa que você gosta Churrasqueira Mostra essa churrasqueira aqui pra vocês Olha que churrasqueira top Essa aí é a mais top que tem Não, tem uma aqui Vamos atrás dele Galera, pedindo desculpa Tô gravando com o celular Opa Isso aqui que é pra fazer um bad kill americano E essa aqui é a churrasqueira dos sonhos Aqui você põe os pellets aqui, ó É como se fossem umas madeirinhas prensadas Você põe aqui e você regula a temperatura Ela coloca a temperatura automática Ela não é a gás? Não Ela é fogo Só que ele sai e ela vai circulando os pellets ali E vai pondo fogo nos pellets e assa Só que ela assa pelo calor Ela não assa igual o brasa, igual a nossa Quanto é que tá essa churrasqueira aí? Seiscentos dólares Seiscentos dólares Pergunta pro pessoal quanto que é mais ou menos uma dessa aí no Brasil Não sei se tem, né? Se tiver, galera, igual assim, similar Deixa o preço aí Eu já vi vídeo falando sobre churrasqueira Ah, mano, tô querendo achar aqui Essa aqui Tem duas dessas Essa aqui é igual a sua É É carvão? É, isso aqui é carvão Eu gosto porque eu faço os defumados Aí aqui fica bom pra fazer também Frescura Frescura, mas vocês gostam, né? Ficou show lá a costela que ele levou lá em casa Tô querendo achar aqui o Espeto giratório Agora esse aqui é qual? Esse aqui nós temos vazio, ó Essa é igual a sua, só aquela de seranta Nossa, de seranta, né? Seranta É 1199, já tá aqui o preço Dá pra fazer pizza Dá pra fazer pizza? Naquela minha também dá Você compra uma Uma adaptação nela aqui Que ela fica mais alta Você põe madeira aí O que é esses 152 dólares? Esse aqui, ó Isso aqui cabe lá no meu deck? Cabe Olha, essa aqui é mais barata Essa aqui não é a top, né? E tem outro modelo aqui de pitch também, gente, ó Esses aqui já são carvão Você põe a brasa aqui Com a madeira Esses bichos agrandecilas são famosos pro pessoal Tem muito programa na Discovery, essas coisas Campeonato churrasqueiro Os caras botam na carrocinha uma bicha dessa assim, ó E essa aqui tem as duas coisas É, você leva o grill É, você leva o grill O grill e o... O que tem que ter esses rascês? 328 328 dólares Agora não liga aqui Não é cara não Quanto foi a sua? 180 É... A procura é o que agora? O parafuso Assim, pra montar as barras ganas Porra, isso aqui 30 conto, mas não se perde não Quantas? Tem um... Pega o do fundo Não pego nada Não pego nada De repente o povo mexe Você gosta de pegar o do fundo, né? Pega o do fundo É, realmente ele tá certo O pessoal vai, mexe, tira dois, né? Agora não, eu quero ver O... Tem que ser externo Não, pode deixar aí Depois você me põe a coisa do tipo Qual externo é o aplicativo? Mas não quero não Que é mais caro Externo Por que essa loja não é Home Depot? Porque é perto de casa Quem vai perto de casa Também Ele vai começar uma construção Lá na casa dele Ele e Alisson aí Estão querendo fazer É um deck, é, Caio? É, é pra ser, né? Isso ele vai mostrar As madeiras ele pegou Na rua Tudo na rua Tudo na rua Ele vai gastar Ele disse pra mim Que vai construir lá E não vai gastar 100 dólares Vou gastar menos agora 50 Tá vendo? Pegou as madeiras Uns pallets O mais caro na obra 30 conto A mão de obra Mas sem isso eu vou comprar Porque vai sobrar Eu vou ficar em casa Mas aí eu não vou usar Um terço disso aqui É Vou usar 30% E lá e o Alisson Alisson vai lhe ajudar? Mais tarde Só que ele tá Cuidando do pedido Eu vou ter que sair com a galera Que tá lá em casa Meu genro vai embora hoje E a gente vai dar outra volta em Boston Porque eles querem ir lá No observatório Mas Quando tiver pronto Eu vou gravar lá O que ele fez E aí E aí E aí E aí Como eu disse a vocês, infelizmente eu não vou ficar lá vendo essa construção, mas no próximo vlog eu mostro como é que ficou, no próximo ou em outro lá que eu fui na casa do pai, vamos dizer assim, porque agora eu vou sair com minha família, ele vai me deixar em casa. Vê se eu consigo fazer uma timelapse. Falta, pronto, se ele fizer uma timelapse, eu coloco no vlog que a gente for mostrar como ficou, né, eu vou pra Boston agora com minha família, então valeu, deixa o like, comenta aí alguma coisa, vejo vocês no próximo vlog. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho